Roteiro Roteiro É dinheiro jogado no chão Essa é fatura da nada Vou vender minha produção É dinheiro jogado no chão Esse é fatura da nada Vou vender minha produção Quando eu saio na rua Não tem mais reclamação O povo se acostumaram Com essa tal de inflação E o ele vem da vida grande Pra comprar arroz e feijão Pois quando eu vim lá saindo Tinha dinheiro rasgado no chão Tinha dinheiro rasgado no chão Tinha dinheiro rasgado no chão Eita, faturada amada Vou vender minha produção É dinheiro rasgado no chão É dinheiro rasgado no chão Eita, faturada amada Vou vender minha produção Eu falei com seu José Eu falei com seu João Se foi dinheiro com pinta Ninguém não recebe É dinheiro rasgado no chão Eita, faturada amada Vou vender minha produção É dinheiro rasgado no chão É dinheiro rasgado no chão Eita, faturada amada Vou vender minha produção Eita, faturada amada Vou vender minha produção Obrigado.